A ANS apresenta mediação de conflitos. Todas as queixas registradas na ANS são tratadas pela mediação de conflitos, tanto as relacionadas à cobertura negada, quanto aos assuntos que tratam de reajuste indevido e descumprimento de contrato. Isso resolve uma grande parte das queixas com agilidade em prol do consumidor. Em caso de negativa de atendimento ou descumprimento dos prazos máximos, a operadora pode ser multada e até obrigada a parar de vender temporariamente o plano. Consulte o Espaço do Consumidor em ans.gov.br e saiba mais. ANS. A Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil.